Música Oi pessoal, tudo bem? A gente tá aqui, eu e a minha gatinha Dá tchau filha Fala oi gente Tchau Tchau, manda beijo Mua Hoje é domingo A gente tá indo passear No Outlet Aqui de São Paulo Depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Nunca fui lá, mas eu acho que é bem legal Né filha? Você tá procurando? Olha lá, olha lá neném Neném Dá tchau pro neném Tá Manda beijo Mua Dá uma piscadinha pro neném Ai que piscadinha Mais linda Chama a mamãe Chama a mamãe A mamãe Não tô afim É isso gente Daqui a pouquinho eu mostro mais pra vocês Um beijo Mua Mua Chegamos aqui no Timote Lara acordou Alô oi Dá tchau papai Tchau Tá com soninho ainda A gente vai dar uma volta Só que a gente veio comer primeiro Que a gente não rende Só que a gente não almoçou A gente veio aqui no Camponesa Carne de anjo Deve ser bem legal Pa 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 Pega o barrigão Vixe meu barrigão Tavazinho Tavaigão de todo mundo Tavazinho Tavazinho E finalmente chegou nosso prato É filé mignon parmegiana Com arroz E olha o tamanho do carnesiano Que veio só pra nós dois E ainda tem batata Que tá chegando por aí Olha a batata aqui A batata que chegou aqui no meio E agora nós vamos comer Que estão mantendo de fogo A mão toda suja de batata A mão toda suja de batata A mão toda suja de batata Se existem no chão Tá tudo sujo, cheio de batatinha De arroz Tá uma meleca só Tá limpando Tá limpando, deixa eu mostrar Tá limpando direitinho Né filha Limpa bonitinho Tá muito sujo, né Limpa a boca Limpa a cadeira Limpa a mesa também Que a mesa tá suja Isso, muito bem Isso é uma menina muito exemplar Trabalha direitinho E aqui acabou o almoço O almoço quase janta, né amor? Agora a gente vai dar uma voltinha Aqui no outlet Olha que lugar lindo Aqui onde tem a praça de alimentação Espaço bem gostoso Aqui dá pra fazer Como que chama, não? Arvorismo Ali em cima Bem legal Restaurantes com a cu O neném aqui tá brincando Lara Vem filha Acho que ela não tá conseguindo andar ali No meio do mar Vem filha Vamo passear? Vamo? Vamo passear? Vamos dar uma volta Ver o que que tem de bom agora, né Ai parece gente grande, né Andando sozinha Parece gente grande Faceando É, filha Você vai comprar alguma coisa aí? Compre uma roupinha pro papai De dia dos pais Você vai comprar roupa pro papai? Compre a roupa pro papai Compre É, você quer aquele? Qual que você quer? É, você quer esse? Você quer essa roupa? Será que tá barato? Você quer comprar pro papai De dia dos pais? É Olha, jogou no lixo Muito bem Vamos ver Não vai embora Do Barry Ó, já sabe que é bom, hein pai Já sabe que é bom Não foge não Dança Tá escolhendo o sapato pro papai, filha? Você tá escolhendo o sapato pro papai De dia dos pais? É Tem que experimentar Será que serve? Ixi, vai bater, vai bater, vai bater Vai bater Ó o pé Ó o pé Já está de noite Tá de noite não Olha o pôr do sol bonito Tá bonito ali A gente tem ido embora agora Foi Foi bem legal Gostei Tem bastante coisa que assim Se você comparar o preço Ainda É meio carinho, né? Mas Eles remarcam uma boa parte Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando o que eu comprei Não comprei muita coisa Comprei só umas pecinhas Numa lojinha Que eu gostei bastante E é isso Paradinha estratégica No castelinho da Pamonha Olha que delícia Lindo aqui, né? Que a gente tá no meio da estrada No meio da castela E comer uma pamonha Pamonha, pamonha A Lara tá toda fecha Não estávamos preparados para o frio Olha que lindo Tem um laguinho aqui dentro E é isso, pessoal Já chegamos em casa Depois desse dia De passeio Estou cansada É... A Lara já... A Lara chegou dormindo Então ela já tá lá na caminha dela Eu cheguei e deitei um pouquinho aqui na cama Mas não vou dormir ainda Ainda tenho que tomar um banho Tirar essa maquiagem Arrumar a mala dela pra amanhã Né? Pra ir pra escola Deixar tudo certinho Vou dar uma organizada também na casa Assistir um pouquinho de TV Ver se eu faço minhas unhas Olha o tanto de coisa que a pessoa quer fazer domingo Quase nove horas da noite Bom... Acho que eu consigo, né? Não vai ser fácil Mas... Vou tentar Prometo que eu vou tentar E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vlog Né? Meu primeiro vlog Não sei se ele vai ficar muito cagado Espero que ele fique bom Se você gostar Clica aqui embaixo em gostei Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu faça mais vlog Se vocês querem que eu faça vlog com a Lara também E é isso A participação dela é sempre muito especial, né? Ela sempre faz umas gracinhas E é isso Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Boa noite Tchau, tchau Tchau